E deve sair em até 30 dias o laudo pericial que vai apontar as causas de um acidente registrado hoje na rodovia Assis-Chateaubriand em Barbosa. Três caminhões se envolveram na batida, duas pessoas morreram. Na rodovia Assis-Chateaubriand, neste trecho do município de Barbosa, as imagens são chocantes. Um acidente envolvendo três caminhões deixou duas pessoas mortas e uma ferida. Segundo a polícia rodoviária, tudo aconteceu depois que este caminhão, que ia sentido Penápolis, invadiu a pista contrária e bateu nos veículos. O caminhão vermelho transitava sentido José Bonifácio a Penápolis. E por razões a ser esclarecidas, este caminhão transitou na contramão, colidiu contra o veículo Mercedes-Benz 1313, que era conduzido por esse senhor que está ileso, e logo na sequência veio a colidir frontalmente contra o caminhão da transportadora Iqueda. Seu Benedito, que conduzia o caminhão carregado de leite, foi o primeiro a ser atingido. Ele só conseguiu se salvar porque jogou o veículo no acostamento. Eu desconfiei que ele estava dormindo. Aí ele veio todinho na contramão e não tirou o caminhão, aí eu fui obrigado a sair, tentando pegar o encostamento e sair na pista. Antes de eu pegar a grama, ele pegou a lateral do caminhão. Ele foi o único que saiu ileso do acidente. O motorista do caminhão carregado de alimentos, que foi atingido depois, foi socorrido com vida e levado ao pronto-socorro de Penápolis. Os dois ocupantes, um homem de 39 anos e outro de 41, do caminhão que invadiu a contramão da pista, morreram no local. A gente deu toda a prioridade para a vítima que estava com vida, fizemos a retirada e depois que terminamos de resgatar essa vítima com vida, passamos a trabalhar com as outras duas vítimas que estavam em óbito já, fazendo a retirada. Como estava com a cabine muito retorcida, as ferragens lá, então a gente foi fazendo com calma. Aqui no trecho onde aconteceu o acidente, o cenário é de destruição. Como a gente pode ver, as cargas dos veículos ficaram totalmente esparramadas e agora os policiais trabalham para retirar esses materiais e liberar o local novamente. Depois de cerca de seis horas de trabalho, a pista enfim foi liberada e agora a polícia segue investigando as causas do acidente.